Quando Cristo expirou De contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro Vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A gente diz Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha um centenário Tem o seu carro bom A sua casa, sua fazenda O seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus E cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Agora eu liberto Quando eu liberto Aleluia Só quero o nosso bem Hoje sou livre Hoje sou livre Cada hora vivo Vem agora desfrutar Jesus tira a tua algema E Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Eu me perdi Para sempre Amém Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida, hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Só quero o nosso bem Hoje estou livre 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 Hoje estou Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Todos exaltando Ao único Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Oh, aleluia 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 Venha Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Doar sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Oh Aleluia 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 Venha Comigo E vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como ele não há Oh Aleluia 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 Não temas Se o teu barco está em alto mar Em trevas Tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer Vencer com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus A poder O sangue de Jesus A poder Sangue carnesse Purificador Sangue puro É puro No sangue de Jesus A poder Não temas A tempestade A tempestade Vai se acalmar Confia Dentro do barco Jesus está Tu vais Tu vais Vencer Vencer Com Deus Clama agora Pelo sangue de Jesus No sangue No sangue No sangue Jesus A poder No sangue No sangue Jesus A poder Sangue Sangue No sangue De Jesus a Poder. Sangue Carmesse, Purificador, Sangue Puro, Puro Sim, No Sangue De Jesus a Poder. De Jesus a Poder. De Jesus a Poder. Deus tem feito grande obra, quanto a glorificação, não duvido tem aqui muita unção. As doenças estremecem e já começam a sair, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Vejo línguas repartidas, como o de fogo aqui descer, e toda igreja revestida de poder. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar, olha os anjos que acabaram de chegar. Toda obra do inimigo. Toda obra do inimigo, hoje mesmo vai cair, porque o Espírito de Deus está aqui. 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 Todo mal que está lançado, em alto corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Quem está fraco sinta agora, esse anjo a tocar, em seus lábios com a brasa do altar. Quem da glória está sentindo, o poder de Deus fluir, é o Espírito de Deus, que está aqui. O Espírito de Deus 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 está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado e não do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vou te pedir pra me guardar Deus, eu nada sou Vem meu Senhor me ajudar Quero vencer tudo aqui com teu poder Deus, o mundo é mau Quero impedir nossas ações As tuas mãos podem agir Pra eu vencer Se o inimigo me cerca vai se arrepender E se o vento soltar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo ele vai ver Vou vencer O meu Deus não perde nunca Ele é campeão Deus só glorifica e entrega tudo em suas mãos Muitos anos vai crescer O Deus já ordenou É o Senhor Cante o himno que te ama Cante o himno de vitória Comemol Não glória, Ele é o Senhor, nunca perdeu, é vencedor, se alegre, tua bênção, tu tá segura, ninguém toma, Deus te entregou, Deus te entregou, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Deus te entregou, 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 Deus te entreg Perdeu, é vencedor Ele é o Senhor Todo crente espera um dia estar Na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Tenho liberdade Sempre estou sorrindo, sim Vivo feliz Eu tenho motivo É assim que eu vivo, sim Ser feliz Ser feliz Deus na minha vida Teu força querida, sim Quero louvar O seu filho amado Foi crucificado, sim Pra me salvar Oh, if you like more Oh, Jesus é mine Oh, 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 Oh Oh, Oh, oh Podes ser teu Oh, 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 Oh Vem a contar, oh, 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 dê-me falar. Pronto, se agora está chegando a hora, vem para Jesus. Gosta de louvores, cura as tuas dores, sim, pode curar. Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar. A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar, cantar. Oh, 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 Jesus é meu. Oh, 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 pode ser teu. Oh, 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 venha contar. Oh, 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 dê-me falar. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No Trombone Salles Martins Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz, é diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como um belo e não há Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado do a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como um belo e não há Aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como um belo e não há Venha comigo agora e vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como o velhinho não há. Aleluia! 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 Venha, vamos juntos a Ele cantar. Venha, comigo e vamos juntos cantar. Venha, comigo e vamos juntos cantar. Venha, comigo e vamos juntos cantar. Aleluia! Aleluia! Quando Cristo expirou, a minha vida transformou. Meus pecados sobre a cruz então levou. Eu não me canso de contar as maravilhas que operou. Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tem a fé. Tem tanta gente a morrer, morrendo sem poder viver. Desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar, os seus joelhos e falar. Confessando Jesus Cristo é o Senhor. E depois, envergonhados, eternamente vão sofrer. Enquanto os salvos triunfantes vão viver. Ainda é tempo, venha já. Venha correndo pra essa luz. Venha agora aos braços do Senhor Jesus. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tem a fé. Ninguém pode dizer sou, só ele é. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tem a fé. Ninguém pode dizer sou, só ele é. Viver alegre e confiante nas promessas Viver com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Canta Pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim, cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto, é paz perfeita Sem restrições, por se quem comanda é o Senhor Jesus Jesus É o dono da verdade Jesus Nos dá felicidade Jesus Tem toda autoridade Jesus Reprende a maldade Viver alegre e confiante nas promessas Viver com o Consolador na luz Nascer da água e do Espírito Viver alegre e confiante nas promessas Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Jesus é o dono da verdade, Jesus tem toda autoridade, Jesus nos dá felicidade, Jesus repreende a maldade. Todos exaltando ao único Deus. A gente canta, todo dia, dando glória a Jesus. É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor. Tem liberdade, amor e luz, é diferente, um igual não há. Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele é o soberano como o bem e não há. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Venha comigo agora e vamos juntos cantar. Esse mundo desesperado tu vai sofrer, Procurando uma saída, um melhor viver. Não encontra, fica a penar, Jesus pode ainda perdoar. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o soberano como o bem e não há. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o soberano como o bem e não há. Oh, aleluia, 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 aleluia. Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele é o soberano como o bem e não há. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Venha, vamos juntos a ele cantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Venha comigo e vamos juntos cantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Venha, vamos juntos a ele cantar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Venha, vamos juntos a ele cantar. Aleluia Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega disso Suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Sai daqui Toda idolatria Pode sair Pode sair Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Repressão Sai em nome de Jesus Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Sai depressão Em nome de Jesus Amém Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui 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 Vejo línguas repartidas O mundo de fogo de fogo O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado em alto corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez 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 Aleluia, glória ao reino dos reis Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Vendo qualquer barreira Eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo Eu sei fazer Vendo qualquer batalha O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou leão Tenho a chave no inverno Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem Eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas Lá na cruz O inferno Quando fica derrotado Quando fica derrotado Ele sabe que o crente está aplicado Eu estou no meio dele Eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré Eu sou o amor Eu sou o leão Eu sou o leão Tenho a chave no inverno Em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou meio, sou fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na luz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está ligado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus Eu sou Jesus Sou Jesus Não temas, confie em mim Eu sou Jesus Há um sonho em meu coração Há um desejo Traíso de glória e paz Muitos anjos cantando ali Junto a eles eu vou cantar assim Que lindo Eu também quero subir pra morar Nesta cidade eu vou habitar Pra chegar ali eu tenho que lutar Vai valer a pena Seus pecados foi que ele morreu Que lindo Cantar no grande coral Que lindo Ruas de ouro e cristal Que lindo Que lindo Vou abraçar meu Jesus Que lindo É a cidade de luz Lindo Que 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 lindo Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar, com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar, com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu não vou mais deixar o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou, não, 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 não Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Música Música Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na contramão, mergulhei de cabeça, o abismo sem fim, loucuras tristezas, eram partes de mim. No terrível espinho do pecado em pincel, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava, mas cuida. Música 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 Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco a terifa, fui noite sem lua, verão sem calor. Música Hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui bom dizer, que hoje eu sou o oceano, alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Música Amigo, ouça agora nesse hino, o que vou dizer, Jesus é o único amigo, e quer salvar você. Música 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 O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão, justiça ele fez por mim, e estendeu a mão. Quero ouvir vocês, vai. Música 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 Quando você Oh, não, feliz Queres também ser feliz Sede a Jesus Oh, não, não A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristezas e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que no Calvário Alguém morreu por mim Eu aceitei você e sou feliz Por isso eu canto hoje assim Como é que eu canto hoje? Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Sede a Jesus Me lembro quando um dia em meu ser Sentia transbordar Problemas e perturbações Chegavam em meu lar Mas lembro-me Mas lembro-me Também Quando aceitei ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é meu salvador Salvador Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Queres também ser feliz Assim Acende a Jesus Queres também ser feliz Acende a Jesus Queres também ser feliz Acende a Jesus A Jesus Diga-me assim comigo Ô Glória Tá fraco Vai Despedida Eu sinto o amor de Deus em mim Eu canto louva a Deus sempre assim Ele é rei Viver a meu lado Tá sempre comigo Eu clamo Ele ouve Dá prazer Eu chamo Ele responde Tudo vê É Jesus Viver a meu lado Tá sempre comigo Nenhuma treva Poderá me destruir Deus é o meu escudo Livra-me É o Senhor É poderoso Tá sempre comigo Quando o vento Começa a soprar Jesus Levanta a voz De paz Cessária É o Senhor É poderoso Tá sempre comigo Não sou do mundo Sou de Deus Já foi encontrado Pelo céu Tem um amigo Cessária Tem um amigo Tem um amigo Morreu na cruz Me deu a vida Sim, Jesus Oh, glória Oh, aleluia Senhor, cordeiro Senhor Oh, glória Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Oh, glória Oh, aleluia Ao poder Do Senhor Oh, glória Oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, aleluia Oh, glória Oh, glória Oh, aleluia Senhor, cordeiro Do Senhor Oh, glória Oh, aleluia Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Só vocês Oh, aleluia A quem? De quem? Oh, glória Oh, aleluia Oh, aleluia Para sempre A Ele dou Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Sim, é o poder Do Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Cantando os anas A Ele dou Oh, aleluia 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 1, 2, 1, 2, 3 Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo A minha vida é essa Cantando todo dia Mas eu canto muito alegre Jesus me dá muita alegria Amanhã é em Laimboiás Mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedé pra Cristo Agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação A glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de fião A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bicho Bem feito, porque não deu glória a Deus Crente Herodes, lá no céu não entra não O trono de Deus é fogo Tem fogo muito fogo em fião Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo, fogo santo de fião Acabou Acabou Oh, glória Um, dois, três É forte e tremendo Poderoso, magnífico em poder Para sempre seja louvado o Seu nome Majestade Divina e Senhor Terra e céu E o trono de poder Para sempre Mudaste o meu viver Meu Deus As nações As nações irão te adorar Tu és Rei E Senhor do Universo Honra e glória a Ti E Senhor Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.